Será que ele quer pegar o nosso carro pra ele? Olha isso aqui, gente! Esse carro é do Tuba! Ufa! A última roupa! Nossa, hoje eu lavei roupa demais! Mas agora eu vou sentar no meu sofá e vou assistir Família Rocha! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Pedra, papel, tesoura! Ganhou! Ai, Lucas, mas eu tô com muita sede, né? Eu também tô com muita sede! Tia, pega um copo de água pra gente! Sim, mamãe! Pega um copo de água pra gente! Por favor! Por favorzinho! Eu não acredito, Niso, quando eu termino de estender minha roupa quando eu vou sentar pra ver Família Rocha e vocês me pedem as coisas! Sim! A gente pede tudo como você tá ocupado! Eu sei! Eu acho que todas as crianças devem ser assim com as mães, será? Não sei, mas olha só! Eu sou muito boazinha, eu vou pegar água pra vocês, tá? Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Mas eu tive uma ideia! O que? Eu só quero beber água! Eu aceito, eu aceito! Não tem calor! Você tá com muita sede? Sim! Muita, muita, muita? Sim! Vocês fariam tudo por um copo gelado com gelo bem gostoso de água? Sim! Então vocês vão precisar fazer passagem no meu pezinho! Ai, tá bom! Mas só quando você trouxe água pra gente! Então tá bom! Combinado! Eu vou lá e já volto! É onde que eu vou receber massagem no meu pé! Ai, ai! Tudo por um copo de água! Sim! Eu nem gosto de fazer massagem, mas um copo de água com gelo é muito bom! Luca e Giovanna, o que foi? Eu disse pra vocês que não podiam entrar na piscina! Por que vocês entraram? A gente não entrou na piscina, não! Ah, vocês querem fazer de boba, não é verdade? A gente tá molhado? É verdade, vocês não estão molhados! Mas vocês já se secaram, então? Não, né? O meu cabelo demora muito pra secar e ele tá todo seco! E eu também! É verdade, mas... Crianças! O quê? Tô andando lá pra pegar a água de vocês e eu encontrei a varanda toda molhada! Toda molhada? Se não foi você e nenhum! Lucas, quem que molhou a varanda? A Lu que foi na maternária com o Thiago e a Manu! Só estão vocês aqui? É! É! Gente, eu tô começando a achar isso muito estranho! Sim! Ai! Se não foram vocês que molharam a varanda que molhou! Sim! Quem sempre molha as coisas? Quem? Você! Você! Ali, tem um vilão no nosso canal que sempre molha as coisas! Que sempre tá na piscina? Sim! O tuba! O tuba? O tuba? Sim! Não, gente! Mas a gente tá aqui o tempo todo, a gente não viu tubarão nenhum aqui na piscina! Você pode! A gente tá com certeza! Olha só! Só tem uma maneira da gente descobrir o que tá acontecendo! Qual? Seguir esse rastro de água! Ai! Vamos lá! É muita água! Olha! Olha! A água continua por aqui! Lucas! Vai na frente! Lucas! Não vai poder! Não! Não vai poder! Não vai poder! Não vai poder! É muita água! É água molhada! Mas que é a água? Não sei! É seca, né? Mas a água termina aqui! Será? Não! Tem que ir lá pra fora! Tem que ir lá pra fora! O portão tá aberto, gente! Ai, vocês acham que a gente deve ir lá pra fora! Vamos, Nassão! Quem acha da porta a mão? Tchau! 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 Meu filho, não pode ficar sozinho! Não pode ficar sozinho! Vamos continuar, gente! Olha! Ah! O anjo quase caiu e vocês nem me seguraram! Olha! É muita água, gente! Vamos continuar andando! O meu patinete tá aqui? É muita água, Lucas! O quê? Xigi! Você escutou por um acaso o barulho de chuva? Não! Será que choveu? Mas como é que ia chover? É! A gente nem tava vendo! Crianças! Olha a nossa escada comigo que tá! Meu Deus, tá enxercada! Gente! Cuidado pra quando eu andar ali! Eu não vou andar ali! Ô, Lucas! O seu pai não tá em casa! Sim! E o carro tá fazendo o que ali? Ué, sempre fica ali, não! Não, ele fica aqui! O que é a garagem do meu? E também lá tá molhado! Gente! Lá tá molhado! E olha só! O quê? Eu acho que tem alguém ali dentro do carro, saindo pelo carro! Cadê? Eu não tô vendo nada! Ô, Lucas! Você não tá enxergando, Lucas! Tem alguém dentro do carro sim, ó! Tá lá na porta do motorista! Você viu que é seu pai? É o Tuba! É o Tuba! É o Tuba! Se bem que eu falei! É verdade, Lucas! Você falou o tempo todo que era o Tuba! Ele tá com duas canetas! Ele tá com caneta? Por que ele tá com a caneta na mão, Gigi? O que ele tá fazendo? Ele tá rabiscando o seu carro! Tuba! Ele tá rabiscando o nosso carro! Eu não tô acreditando nisso! O Lucas, Gigi, será que ele quer pegar o nosso carro pra ele, Giovana? Gente, será que ele tá escrito ali Tuba? Ai, eu não acredito nisso! Olha, ele tá escrevendo mais alguma coisa! Eu acho que ele tá desenhando! Desenhando o quê? Ele tá desenhando o Tuba! É o Tubarão! Gente, eu tenho certeza que o Tuba quer pegar o carro pra ele! Ai, que uma baleia que tá enchendo! Ai, gente, tá muito estranho! O que vocês acham da gente se esconder ali, ó? Que a gente fica bem perto! Vamos lá! Vai, 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 vai! Gente, eu não tô acreditando nisso! Tá tudo molhado aqui! E o Tuba pegou o nosso carro! Desce, Gigi! Cuidado pra cá! Se esconde, se esconde, se esconde! Vai, vai, vai! Olha lá, gente! O Tuba tá... O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma coisa de tubarão! Um tubarão que tá nela! Ele tá personalizando o nosso carro com tubarão! Eu não acredito nisso! Gente, é melhor a gente se esconder! Se esconde, se esconde aqui! Aqui atrás, se esconde! Ai, eu tô muito preocupada porque o Thiago não tá em casa! E olha, ele tá colocando dentes! Olha! Ele tá tapando a placa do carro! Com uma boca de tubarão! Com uma boca de tubarão pra deixar todo mundo com medo! E também tem olhinho de tubarão! Eu não tô acreditando nisso! Olha isso! Eu acho que ele que pegou o nosso carro! Mas, gente, eu não sei! Eu acho que tubarão não sabe dirigir! Tubarão só sabe fazer o quê, Giovana? Nada! É verdade! O que eu queria? O tubarão não fica na água? O tubarão fica na água! Por que ele tá fora da água? Será que ele foi na nossa piscina? Ninguém viu! Pegou bastante fôlego e veio aqui pra fora pegar o nosso carro pra ir pro mar! De repente, ele quer ir pro mar, gente! Não! Ele é um tubarão mutante! Ai, gente, tô ficando muito nervosa! Ainda mais com essa história! Tá muito estranha! Ele tá fazendo umas bolinhas de água! Ele tá fazendo bolhas pra nosso carro virar bem mesmo um aquático! Vamos ali mais pra frente! Ai, Giovana, é melhor você ir na frente! Eu tô muito preocupada! Eu pra frente! Atrás do poste? Vocês querem ir atrás do poste? Fica lá, então! Ai, eu tenho medo de ir, Lucas! Fica por trás do poste! Por trás! Por trás! E ele tá continuando colocando várias coisas no nosso carro! Eu não acredito nisso! Ai, meu Deus! Ô, Lucas! Você não acha melhor mandar mensagem pro seu pai pra ele vir pra cá? Giovana, cadê seu celular? Ele tem os poderes! Não tá aí? Ô, Lucas! Lucas, cadê seu celular? Tá indo pra onde, Lucas? Eu não acredito nisso! Ai, meu Deus do céu! Lucas, cadê seu celular? É... Eu acho que ele está... Eu perdi, hein? Não acredito tão bem, Lucas! Agora que a gente precisa do celular, você perdeu! Giovana, fica parada aí! Não sai daí, hein? Todo mundo vigiando! Lucas, vigia daí! Giovana, vigia daqui! Que eu vigio aqui do centro! Ah, não! Agora o nosso carro está todo transformado no carro do Tuba! Lucas! Vem pra cá, correndo! Vem rápido, rápido! Aproveita que ele tá de costas! Vem! Vem! Gigi, vem! Vem! Nós precisamos resolver! Se você é pra chegar da rua e encontrar esse carro, assim eu nem sei o que pode acontecer! Ô, ô, ô! Lucas e Gigi! Ainda bem que o Tuba não está com a nossa chave do carro, porque senão eu tenho certeza que ele iria pegar o nosso carro e levar pra longe! Até barbatana agora tem! É verdade! Ele voltou muito rápido! Eu nem vi! O que ele tá mexendo no bolso, gente? Ele tá mexendo alguma coisa no bolso! O que ele tá... O que é aquilo, gente? É a chave do carro! Não! Não me diga que ele pegou a chave do carro! Lucas, você tinha guardado a chave aonde? Mãe, eu deixei lá na garagem! Não era pra deixar na garagem! É, era muito fácil de encontrar! É verdade! Agora ele tá pegando o nosso carro! Ele não sabe abrir o carro, gente! Ainda bem! Ele não sabe! Ele não vai sair daqui! Eu tenho certeza! Ele não sabe nem dirigir! É, ele não sabe nem me apertar! Tubarão não sabe dirigir! Olha só! Ele abriu o carro! Ele abriu! Olha! Ele abriu o botão! Ele abriu o botão! Mas ele... Ele não sabe, gente! Eu acho que ele abriu o botão de trancar! Eu acho que a gente vai ficar se divertindo aqui! Vendo o tubar tentar dirigir e não conseguir isso, sim! Não! Ele conseguiu! Ele abriu! Não acredito nisso! Mas pra quê? Desde quando o tubarão não sabe dirigir? Eu não sei, filho! Mas ele parece que sabe fazer tudo até ficar fora d'água! Mas ele não vai ligar o carro, não! Tenho certeza disso! Aham! Ele ligou o carro, gente! Olha isso! Eu não tô acreditando nisso! Mas ele não vai saber sair! Ele abriu até o vidro! Bom, se ele abrir o vidro, eu acho que ele vai saber sair com o carro! Ele tá saindo com o carro, Lucas! Volta aqui! Gente, ele saiu com o carro! Eu não acredito nisso! Corre, Lucas! Tenta pegar o carro, Lucas! Tenta pegar, Lucas! Corre! Eu tô muito cansada! Ai, eu também! E aí, gente? Vocês conseguiram achar alguma coisa? Nós já andamos o condomínio todo, a gente não viu nada do nosso carro! E agora? Vamos continuar? Todo vilão sempre vai nesse parquinho d'ali! Que parquinho? Aquele! Aquele de lá! É verdade! Vamos lá! O carro tá ali! Aonde vocês estão vendo o carro? É na frente! Como que eu não vi o carro antes? Nossa, eu preciso fazer um exame de vista! Espera aí! Deixa eu ver! Fecha os olhos! Agora vem! Nossa, Lucas! Sim! Eu tô enxergando tudo! Eu tô até vendo que você não escovou o dente hoje! É verdade? Vamos esquecer esse assunto e vamos lá resgatar o nosso carro! Vamos! Gente, o nosso carro tá ali! Ele mesmo! O tuba! E o nosso carro! Olha só o que ele fez no carro, Lucas! Gigi! Ele escreveu tubacar! Isso quer dizer que ele pegou o nosso carro pra ele! Vamos lá apagar tudo! Ai, filho, vai dar muito trabalho! Ô, tia, olha o que eu descobri! O quê? Ainda bem que essa caneta não é permanente! Ai, tia, isso sai! Mas peraí! Tem uma azul ainda, eu vi ali! Nossa, olha só, o carro tá todo desenhado! Ô, gente, eu acho melhor a gente resgatar a chave e depois a gente levar esse carro pra um lava-jato! Olha isso aqui, gente! Esse carro é do... Tuba! Lucas! Não é nada, é da família Rocha! Você vai deixar isso, Lucas? Não, já tô abando! Ah, vamos lá, gente, vamos chegar bem perto, porque tem até barbatanas! Ô, Lucas! Eu não sabia que o tubarão gostava de parquinho, não! Vamos, gente, vamos tentar pegar a chave! Ô, Lucas, vê se a chave tá dentro do carro! Gigi, vem comigo! Vamos lá, vem, 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 vem! Olha lá, ele tá brincando no parquinho! Pelo que eu sei, parquinho é coisa de... Criança! Será que o tubo é criança? A gente não sabe! Ele tá passando dentro do escorrego! Lucas, vem, Lucas! Vem, a chave não tá lá no carro! Se a chave não tá no carro, isso só pode ser que a chave está com o tubo! Vai aí, chave! Aonde? No bolso dele! No bolso dele? No brato! Verdade! A chave tá lá, mas calma, filho! Você precisa esperar e ficar de costas! Ele ficou de costas, Lucas! Eu acho melhor você ir com cuidado! Se esconde, se esconde, se esconde! Isso! Sobe aí, sobe! Vai, sobe, filho! Ai, meu Deus do céu! Será que o Lucas vai conseguir pegar a chave? Vai, Lucas! Eu tô aqui! Vai logo! Ele vai ver a gente! Eu vou aqui! Vai! Pega! Não, assina! Gente, porque o Lucas quer fazer o mais difícil? Você quer que eu vá lá ajudar ele? Olha, ele vai pegar! Meu Deus do céu! Eu acho melhor você ajudar! Eu acho que o Lucas tá meio enrolado lá! Não vai conseguir pegar! Vai, gente! Vai com cuidado! O que o Lucas tá fazendo? Eu não tô conseguindo ver! Tá tudo muito... Ele conseguiu pegar a chave? Ele pegou? Lucas, você pegou a chave? Corre! 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 Vamos chamar o Tuba e vamos falar que a chave tá com a gente! É isso aí! Tuba! Tuba! A chave tá com a gente! Corre, crianças! Corre! 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 Vamos, gente! Vamos! 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 A chave tá com a gente e o Tuba tá vindo correndo! Ai, agora entra o Lucas rápido! Xixi! Ai, fecha a porta! 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 Ok, ok! Não abre! Ai! Sai daí, Tuba! Sai! Abre a janela! Não vou abrir a janela, não, gente! Sai daí, Tuba! Sai! Conseguimos! Escambe! Sai! Tuba! Eем pina! Tuba! E aние pina! Tuba! 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 Tuba!